Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ligados na Telinha. Aproveitando o momento, deixe o like e se inscreva no canal. Hoje iremos indicar 6 filmes imperdíveis na Netflix, daqueles que você não pode deixar de assistir. Se liga aí nas indicações. Sexto filme, O Homem de Toronto. O Homem de Toronto conta a história do assassino mais mortal do mundo e um trapalhão nova-iorquino, sendo confundido enquanto estão hospedados em uma espécie de chalé. Um caso de identidade trocada obriga um homem comum a se unir a um famoso assassino na esperança de continuar vivo. É um filme divertido, bom para dar boas gargalhadas, um filme bom para a família. Quinto filme, Extinto Assassino Um homem viaja até uma remota ilha para investigar a misteriosa morte de seu irmão. Mas logo é recebido por um bando de mercenários armados, que desejam algo que seu irmão estava escondendo. Esse homem, que é um ex-presidiário, precisará de toda sua astúcia e habilidade tática para sobreviver a essa armadilha e lidar com o seu passado. Esse é um filme muito bom, mas poderia ser melhor. Um filme de ação e suspense. Mas vale a pena assistir. Quarto filme, Céu Vermelho Sangue Em Céu Vermelho Sangue, um grupo de terroristas sequestram um avião. Para proteger seu filho e outros passageiros, uma mulher precisará tomar uma difícil decisão. Revelar um monstro dentro de si, que esconde por tanto tempo. Vocês não podem perder de ver a cara desses bandidos ao ver essa revelação. Mas a bichinha é feia, hein? Terceiro filme Herança de Sangue Um homem vivendo em meio ao deserto, na Califórnia, onde seu trailer também serve como estúdio de tatuagem, vivendo longe de drogas e violência. Pois é, ele vai ter seu cotidiano afetado com a chegada de sua filha desaparecida, que está jurada de morte por traficantes. Ele fará de tudo para protegê-la. Segundo filme, Dupla Jornada Em Dupla Jornada, um pai trabalhador só quer proporcionar uma boa vida para sua filha de 8 anos de idade. Mas seu trabalho comum de limpeza de piscinas é apenas uma fachada para sua verdadeira fonte de renda, que é caçar e matar vampiros. Essa caçada vai ser do barulho. E o primeiro filme é Como Seria Ser Se sua vida pudesse ser determinada com apenas um momento, como seria ser? Uma jovem que, na noite da formatura de sua faculdade, decide ir para a cama com seu namorado. Tempos depois, ela acorda passando mal e decide fazer um teste de gravidez. Neste momento, sua vida segue por dois caminhos, em um universo paralelo. Uma onde ela está grávida e a outra onde ela não está. Assista um filme e vejam só como seria esses dois caminhos. É isso aí, pessoal! Esses são os seis filmes que indico hoje para você que curte um bom filme. Não deixe de assistir e comentem aqui nos comentários o que acharam. E até uma próxima! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí